Em um dia como este, no ano de 2007, o mercado de telefones celulares passou por uma revolução com o lançamento no mercado da primeira geração do iPhone, da Apple. A interface do usuário foi construída em torno do conceito da tela multitock, que incluía um teclado virtual. O desenvolvimento do projeto do telefone começou em 2004, quando a Apple juntou um time de mil funcionários para trabalhar no super confidencial. Purple Project, que incluiu o Sam Jonathan Eve, o designer que está por trás do iPhone. CEO da Apple, Steve Jobs tirou o foco dos tablets e centrou suas atenções no iPhone. A Apple teve uma sigilosa colaboração da ATT Mobility, chamada de Singular Wireless na época, que auxiliou nos custos de desenvolvimento do projeto de 150 milhões de dólares ao longo de 30 meses. Jobs revelou o iPhone ao público em janeiro de 2007, durante a convenção McVory 2007, em São Francisco, nos Estados Unidos. Os dois modelos originais, um de 4 GB por US$ 499 e o de 8 GB por US$ 599, foram à venda nos Estados Unidos em 29 de junho de 2007. Às seis da manhã, centenas de consumidores faziam fila do lado de fora das lojas em todo o país. Cuatro e cinco bтоs. As losrisonos, que learnça, centenas de consumidores который é o seu cliente, fazer o seu CEO de comercialização a serie de movimentos. O que é isso?